A sopa está pronta! Não, não quero essa sopa aí Eu não quero comer sopa assim Não, não mamãe, eu não gosto de sopa Essa sopa está muito saudável Não, 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 eu não quero Experimenta, por favor, você vai gostar Ok, mamãe Vamos ler, Eloísa? Não, 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 eu não quero ler Quero jogar no celular Elo, ler é muito bom Não, eu não gosto, não quero ler Oh, mamãe, eu não quero ler Elo, esse livro é muito legal Não, 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 eu não quero Eloísa, você vai amar ler esse livro Ok, mamãe Vamos lavar as mãos, Elo? Não, não, não quero lavar minhas mãos Minhas mãos limpinhas estão Não, eu não gosto de lavar as minhas mãos Eu não quero lavar as mãos Elo, mas suas mãos estão cheias de germes Não, 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 eu não quero Eloísa, temos que lavar as nossas mãos Para não ficarmos doentes Ok, mamãe E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto